Olá, hoje no nosso quadro Direito Trabalhador, vamos falar um pouquinho na parte mais importante da relação de emprego, o salário. Se o pagamento atrasar, a empresa pode sofrer multa? A lei determina que o salário deve ser pago até o dia, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. Ou seja, se você trabalhou em janeiro, a empresa tem até o quinto dia útil de fevereiro para te pagar. Então, óbvio que se a empresa atrasar, ela vai sofrer, sim, multas por esse atraso. Se eu não conseguir movimentar a minha conta, o pagamento pode ser feito com cheque? Óbvio. Se você tem algum tipo de restrição para a movimentação de uma conta bancária, você pode solicitar ao seu empregador que lhe forneça um cheque para que você vá na boca do caixa diretamente e saque o seu salário em dinheiro. Não há problema algum que esse procedimento seja feito. Dois funcionários na mesma função podem ter salários diferentes? Se os dois empregados façam as mesmas funções, com as mesmas qualidades técnicas, com as mesmas perfeições, com tudo igualzinho, eles não podem ganhar diferente. Agora, se esse primeiro funcionário tiver mais de dois anos do que você, esse primeiro pode ganhar mais, sim. A própria lei permite. De quanto e quanto tempo o empregado pode ter o reajuste salarial? A própria lei determina que anualmente as empresas refaçam ou revejam o salário dos seus empregados para se aplicar a correção monetária ou as perdas salariais que houveram nesse período. Então, anualmente se veja as datas bases dos empregados, que fazem o cálculo em cima desse período anterior para a data atual e aplica esses empregados. Aí sempre, obviamente, se tenta incorporar algum tipo de ganho real, aí vem as negociações coletivas, que é um trabalho muito bem feito pelos sindicatos todos os anos, durante as categorias e isso em todas as categorias. É certo que existem muito mais para se abordar nesse tema dos salários e é para isso que estamos à disposição de vocês lá no sindicato. Precisando, é só dar um pulinho lá.